Olá, criadores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de modelagem. E eu recebi vários pedidos essa semana e três se encaixam no mesmo molde. Que nem a Linda, que é um molde de bermuda feminina. A Kayla, que é uma hot pants, que é um short de cintura alta. E a Mariane, que é um short com aquela barra ondulada, que nem tá no título. É uma barra ondulada, que está sendo usada por todas as It Girls e estão nos lookbooks da internet. Sites, blogs... Então, eu vou juntar hoje e fazer o molde de um short, que é de cintura alta. Que pode ser usado como hot pants. É uma hot pants, né? E a bermuda, Linda, ela só vai ter cintura baixa. E na hora de você colocar passante, que você incrementar, que você vai colocar bolso. E um comprimento maior. Então, vocês vão precisar das seguintes medidas. Que será a de cintura. Quanto que for cintura alta. Pequeno quadril. E o quadril. Marque também as alturas. A sua cintura, a seu pequeno quadril, do seu pequeno quadril, ao quadril. Geralmente, são 15 centímetros. Então, bora lá começar. Vamos passar as medidas para o papel. Então, vamos passar uma risca na horizontal, para ser o nosso ponto inicial. E uma na vertical. Então, depois que riscamos essa aqui, na horizontal e essa na vertical, vamos marcar todas as alturas. As minhas alturas são de 15 em 15. Então, da minha cintura até o meu pequeno quadril, tem 15 centímetros. Então, aqui é o meu pequeno quadril. Do meu pequeno quadril ao meu quadril, também tem 15 centímetros. Então, vamos riscar. E na minha barra, também vai ser aqui, 12 centímetros abaixo do meu quadril. Então, eu vou riscar aqui o comprimento total. E agora, vamos passar as medidas. Então, a cintura você vai dividir por 4. A minha é 66, dividido por 4, vai dar 16,5. Pequeno quadril, divide por 4 também. A minha vai dar 20, 80. Dividido por 4, dá 20. O meu quadril é 90, dividido por 4, dá 22,5. E vamos ligar fazendo uma curvinha, ficando um ponto ao outro. Aqui na linha do quadril, você vai sair 4 centímetros. Sai do 4, você vai fazer essa curvinha aqui, que é o seu gancho. E a partir do gancho, você desce reto, diminuindo. Vai fazer uma inclinação. Vamos aproveitar aqui e já fazer a barra ondulada. Então, eu vou fazer, dividir por 5 e 5. Então, 5 e 5 eu vou fazer um pontinho aqui. 5, 10, 15, 20. Aqui deu 24. Aí, faz essa curvinha aqui, ó. Une, deixando esse babadinho aqui, essa onda, de 1 centímetro. Então, todas as ondinhas vão ter 1 centímetro. Porque essa ondulação, um short, essa barra, não é muito grande, tá? É só pra ficar um detalhe, dar um charme. Então, a ondinha eu fiz de 5 e 5, deixei 1 centímetro de comprimento pra ela e fui ligando os pontinhos. Tá bom? Olha pra vocês verem como é que ficou. Agora, para colocar o zíper, que a maioria dos zíper são 15 centímetros, você vai deixar aqui 15 centímetros, aqui, ó. E vai fazer uma abinha. Que é essa aba, você vai cortar depois, ó. Pra colocar o zíper. Se você quiser com o zíper na lateral, você vai colocar aqui. Se for zíper invisível, você nem precisa fazer essa aba, tá? Eu só faço aqui quando for zíper de nylon. Ou se for um short de tiz, se for um zíper reforçado. E depois, você pode fazer um viés pra fazer um cos aqui separado, tá? É você corta o cos, assim, e coloca aqui. Que eu vou confeccionar esse short com vocês, depois fica bem mais fácil de vocês entenderem. Agora é só cortar o molde pra fazermos a parte do traseiro. Então, agora nós vamos fazer o traseiro. Aqui eu já dobrei a abinha, porque na parte de trás não tem. Fixei com o alfinete pra ele não se deslocar. E nós vamos marcar aonde estão as medidas. O pequeno quadril. A cintura. O quadril. O comprimento total. Marquei dos dois lados. E o molde da parte de trás se desloca. Então, se ele começou aqui, você vai deslocar 5 centímetros aqui pra dentro. E ele vai voltar esses 5 centímetros pra cá. Ele se deslocou. Aí, agora, desloca aqui pra cá. Só pra você conferir, ó. Ficam as mesmas medidas na cintura. Vamos riscar aqui reto. Vamos usarmos a parte da frente. Marcando aqui a cintura. Pequeno quadril. Quadril. Comprimento total. Aqui no gancho, na parte da frente, nós deixamos 3 centímetros. Na parte de trás, você vai deixar a primeira unidade do seu quadril. Então, o meu quadril é 90 centímetros. Eu vou deixar 9 centímetros. Você vai achar bem grande, mas é assim mesmo, tá? Vai ficar o encaixe perfeito. E aqui, você desce. Então, aqui você pode utilizar esse molde. Vai ser as mesmas medidas aqui na lateral. Só que a parte de trás é 2 centímetros a mais, tá? É bem mais larguinha na cintura. Não, né? Mas aqui você vai aumentando, ó. O quadril deixa 1 centímetro a mais. Se você tiver um quadril mais avantajado, aquela vantagem de ter aquele quadrilzão, então você coloca mais centímetros aqui, tá? Pode ser 3, 4, 6, você coloca. Você vê conforme o corpo da sua cliente, ou se você estiver fazendo para você mesmo. Então, aqui está o molde do nosso short, nosso hotband, porque a cintura, no meu, é alta, né? Mas você pode fazer a cintura baixa. E aqui, nós vamos também fazer marcando de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 1 centímetro de largura. Deixa eu marcar aqui também. E vamos fazer as curvinhas agora, as ondinhas. Ligando os pontinhos. Depois, você pode colocar aqui para ver se ficou certinho da parte da frente. Tá bom? Então, olha a diferença do molde da frente com o molde de trás. Ele é bem maior, aqui na lateral e aqui no gancho. Tá certo? Então, aqui estão os moldes. Na hora de confeccionar, você vai cortar com uma agente de costura de 1 centímetro. Trazer um assim e o outro assim. Frente, um assim e o outro assim. Tá bom? Espero vocês agora no vídeo de confecção. Muito obrigada por terem assistido mais o vídeo. Clique em gostei aí, se vocês gostaram. Qualquer dúvida, só deixar aqui no comentário ou no Facebook. Convide novas pessoas para participarem do canal. E entre as leitoras que me pediram esse vídeo, se vocês querem que eu faça outro explicando mais alguma parte entre bermuda feminina, hot pants e essa barra, é só me falar, tá? Se precisar da confecção também. Beijem, beijados. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Tchau. 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 O que é isso?